Segurança nas Smart Cities A segurança é um fator importante para garantir o bem-estar dos cidadãos em qualquer cidade, incluindo as Smart Cities. Nesse sentido, a tecnologia pode ser utilizada para tornar as cidades mais seguras. Uma das soluções tecnológicas mais utilizadas é a implantação de câmeras de segurança em pontos estratégicos da cidade. Essas câmeras podem ser conectadas a uma rede de inteligência artificial que permite identificar comportamentos suspeitos e acionar as autoridades competentes. Além disso, sensores inteligentes podem ser instalados nas ruas para detectar movimentos e identificar situações de risco, como acidentes ou crimes em andamento. Outra medida importante é a utilização de sistemas de reconhecimento facial para identificar criminosos procurados pela polícia ou pessoas desaparecidas. Esses sistemas são capazes de identificar pessoas em tempo real e podem ser integrados a uma rede de câmeras e sensores inteligentes para ampliar a segurança da cidade. As Smart Cities também podem utilizar tecnologias avançadas de criptografia para proteger as informações pessoais dos cidadãos, evitando assim o vazamento de dados e outros problemas relacionados à privacidade. Por fim, a integração dos serviços de emergência, como a polícia, os bombeiros e o SAMU, pode ser feita de forma mais eficiente em uma Smart City. Com a tecnologia, é possível monitorar a localização das viaturas em tempo real, identificar rotas mais rápidas e eficientes para atender às ocorrências e agilizar o socorro às vítimas. Em resumo, a tecnologia pode ser uma aliada importante para tornar as Smart Cities mais seguras e garantir o bem-estar dos cidadãos. No entanto, é importante garantir que essas tecnologias sejam utilizadas de forma ética e responsável, respeitando sempre os direitos individuais e a privacidade dos cidadãos.